Eu quero iniciar aqui as minhas palavras e agradecer aqui ao prefeito Cleo Matos na sua conquista pelo que tem conquistado pelo nosso município. Eu sempre acreditei no governo de Cleo Matos porque eu sei o desejo que Cleo Matos tem de ver esse município crescer e se desenvolver. E hoje a gente vê um avanço significativo no município, principalmente na educação, onde esse ano teve uma grande melhoria já no transporte escolar. E esperamos que no próximo ano melhorem cada vez mais. Merela Escolar é de qualidade nas escolas. Eu visitei várias escolas no interior do município. E a gente também fica feliz com o depoimento dos alunos, pai de alunos, e elogiar o prefeito Cleo Matos por ter conseguido melhorar uma grande parte já da educação do nosso município. Eu quero aqui até parabenizar o prefeito Cleo Matos que assumiu a prefeitura desse município com os pés no chão que apesar da crise econômica, da redução dos repassos do município, Santo Filomeno ainda é um único dos municípios que não vai precisar de um pedido funcionário. E a gente tem o prazer também, essa semana começou aqui no Sandinamento, o passo daqui da cidade que foi um compromisso do prefeito Cleo Matos, que está aí com apenas três meses de governo, já cumprindo com seus compromissos. E os prefeitos que passaram, os preços da administração desse município, não tiveram essa coragem. O prefeito Cleo Matos assumiu o compromisso que está aí realizando. E companheiro Dandauro, com relação ao carro, na verdade eu tenho um carro no nome da minha filha, só que não tem contrato, eu e a prefeitura no nome dela, porque foi passado um contrato para um turista. E hoje, com relação ao que estava dando com o exército, esse ano, esse mês começou a rodar com o exército, só que está sendo mudado já o contrato para o outro carro. E o importante é, a vossa excelência, fiscalizar se realmente o carro está servindo à população ou não. é uma desigualdade, já todos, já de outra oportunidade.